Para mim é uma satisfação estar aqui com os seus colegas queridos, que são meus amigos pessoais também, e acredito que a contribuição vai ser muito rica para esse momento agora e, lógico, depois a gente vai ter, eu acho que é bem importante a gente ter o espaço para a gente poder trocar ideias e que é o objetivo do nosso encontro de hoje. Então, iremos começar agora com André Tuma Delbin Ferreira, que é promotor de justiça no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos e todas, é um prazer enorme estar aqui no plenário do CNMP, podendo fazer essa reunião de integração da CIGI com as Corregedorias e também com o Centro de Apoio, vários colegas do Centro de Apoio estão presentes aqui nessa oportunidade. Eu queria agradecer, então, nas pessoas da Mirela e do Moacir o convite, dizer da minha alegria, da minha honra em poder estar aqui do lado do meu querido amigo Fausto, uma inspiração para todos nós, e dizer que eu vou trazer um pouco da visão do promotor da base mesmo. Eu estou indo aí para 22 anos de Ministério Público, mais de 90% deles exclusivamente trabalhando com a infância, fazendo essas inspeções, então a gente consegue ter um panorama um pouco do que é o pré-inspeção, pré-resolução e o pós-resolução. A gente consegue ter esse recorte histórico para a gente ver o quanto a política avançou em termos de qualificação profissional, em termos de atendimento para o nosso cliente último, que é a criança e o adolescente, com as resoluções e que instrumento importante são essas resoluções para a política, mas a gente também precisa entender que as resoluções e as inspeções, elas também não são um fim em si mesmo. A gente precisa entender o contexto em que elas estão inseridas, e é um contexto de efetivação do direito à convivência familiar e comunitária, essa sim, prevista com prioridade absoluta lá no 227, e a gente precisa entender, precisa ler todas essas resoluções e todo, pelo menos a 71 com muita ênfase, porque é a única da seara protetiva pura, não que o infracional não seja protetivo, mas o protetivo puro, em que muitas vezes a criança e o adolescente chegam lá por fatos que não são atribuídos a ele, ao contrário do meio aberto e do meio fechado, ao contrário do sistema sócio-educativo em que o adolescente lá chega motivado pela prática de um ato infracional, aqui a gente está cuidando da criança, muitas vezes no aspecto de vítima mesmo. Mas acho importante a gente poder começar dizendo dessa relação das promotorias de infância, e como eu falei, eu sou titular de uma promotoria de infância em Uberaba, uma promotoria exclusiva, uma das poucas promotorias exclusivas que a gente tem no Estado de Minas Gerais e estou há alguns anos destacado como coordenador regional, que é um equipamento, um cal regional, eu sei que isso não tem em outros estados do Brasil, em Minas, por causa da extensão territorial, do número de municípios que a gente tem, foi necessário criar essa subestrutura, vamos dizer assim, que serve tanto de apoio local para os colegas, então a gente está lidando diretamente com essas inspeções a pedido dos colegas e também numa relação muito próxima e de apoio, de suporte e de trabalho conjunto, também com o nosso Centro Operacional Central, que aqui está representado pela minha amiga, a doutora Paola Nazaré. Mas acho que antes é importante a gente pontuar e talvez possa parecer um pouco de pregação para convertido, dizer do quanto é específico o trabalho da infância, talvez se a gente fosse no plenário aqui do lado, o pessoal do júri também diria do quanto é específico o trabalho do júri, mas obviamente a gente vai trazer essa questão da especificidade do trabalho da infância, para esse aspecto da corrigedoria, justamente porque há uma lógica que é um pouco invertida, de que a nossa atuação, quando ela é bem feita, ela gera menos demanda. Ao contrário da ideia de uma produtividade em massa, do número de acervos sempre baixando, o nosso trabalho, quando ele é bem feito, ele é muito feito fora do gabinete, diminuindo demanda, evitando que as demandas cheguem no Ministério Público. Então, essa é uma compreensão para o promotor que está lá premido por essa, e eles estão sufocados mesmo, a gente da ponta está sufocado pela quantidade, especialmente naquelas comarcas que a grande maioria do nosso Brasil, em que as atribuições são cumulativas, cada semana é um relatório diferente para preencher e parece que é o tubarão mordendo no calcanhar de todo mundo. E aquilo acaba virando um preenchimento quase que automático. Muitas vezes, essa história de você manda para o acolhimento, o acolhimento devolve. Aquilo já preenchido. Vou pegar o exemplo que o Sacha trouxe, justamente porque eu sei que o Sacha faz um trabalho que é completamente inverso. Ele faz, ao invés de audiências concentradas, ele faz inspeções concentradas. Ele leva a equipe durante as suas inspeções para dentro dos acolhimentos, que é uma excelente prática, talvez não seja possível em todos os lugares, mas é uma questão para a gente também poder levantar. Mas, enfim, só o preenchimento do relatório é alguma coisa que fica muito burocrática e vazio. Será que a gente está compreendendo justamente o propósito? Para que serve isso? Então, a gente tem todas essas especificidades, uma tonelada de relatórios que os ministérios públicos, que os membros do Ministério Público têm que fazer e, cada vez mais, têm aumentado cada vez mais. A gente tem, efetivamente, um desinteresse maciço dos colegas pela área da infância, pela área da defesa da crença do adolescente. Seja porque a gente tem um problema de base nacional curricular comum em que o direito da crença do adolescente não é matéria obrigatória nos cursos de direito, isso já gera um afastamento. Seja porque, segundo voz corrente, tanto na MP quanto na magistratura, é uma área que dá muito trabalho, que você tem muito extra para resolver, que não é aquela coisa de você receber o processo eletrônico, despacha, vai embora e está resolvido. É conselheiro tutelar te ligando, é rebelião estourando na unidade sócio-educativa, é conselho tutelar te demandando o tempo inteiro, é eleição de conselho tutelar, é CMDCA, é fundo, é suas, é uma pléiade de demandas em promotorias que normalmente estão, como eu falei, acumuladas. Então, para você conseguir equacionar isso e ter esse olhar qualitativo das corrigedorias, é muito importante. A recomendação 33 do CNMP tenta equacionar essa situação ao prever a colocação de membros dentro da corrigedoria que tenham atuação na infância e na juventude, especializados em infância e juventude, justamente para compreender essa complexidade. Não é por acaso que isso está lá previsto, mas a gente tem visto realmente esse afastamento dos colegas dessa matéria, dessa área, por conta disso. Por conta disso, além de toda a complexidade íncita do trabalho, a gente tem uma tonelada de relatórios a produzir e, se a gente não produz, isso se volta contra nós, isso gera repercussão funcional. E aí a gente precisa entender aonde está a política em tudo isso, aonde está o atendimento da criança e do adolescente por trás disso. No que a gente consegue atender crianças e adolescentes por trás disso. Então, vou continuar aqui. E aí a importância da gente também compreender e saber separar adequadamente a função dos centros de apoio. Não dá para misturar centro de apoio com função correcional, porque a gente desvirtua tudo. O centro de apoio está lá para atuar, especializado, técnico, sob demanda. A gente sabe o quanto isso tem sido cada vez mais sensível. A questão do respeito ao promotor natural e de quanto alguma invasão nas atribuições naturais dos colegas. Isso vai gerar problema, como já gerou inúmeras vezes e ainda gera. Isso acaba repercutindo também dentro das corredorias. Mas, então, há um limite muito bem fixado e muito claro com relação ao papel dos centros de apoio em não serem órgãos correcionais. Acho que isso precisa ficar muito evidente. Apesar disso ser muito intuitivo, isso precisa ficar explicitado. Porque, a partir do momento em que os centros de apoio são instados a cobrar as inspeções dos colegas, a gente começa a misturar essas estações. A gente começa a confundir e quebrar um pouco dessa relação de muita confiança e de muito apoio que os colegas depositam nos centros de apoio. Não que não haja essa relação de confiança e proximidade com as corredorias. Não é isso. Eu estou falando que a instância é diferente. E precisa ser diferente mesmo. Tem que ser diferente. Cada um no seu quadrado. E todos os quadrados são importantes e todos eles são muito complementares. Então, eu queria só fazer essa observação antes da gente poder avançar um pouco na questão da resolução em si. E aí, como eu falei, a nossa recomendação 33 do CNMP equaciona essa situação da complexidade através da previsão de pelo menos um membro com especialização em infância e juventude dentro das equipes das corredorias e também a compreensão nas avaliações, nas correções e nas inspeções da corredoria dessa complexidade inerente à função da infância e da juventude. Então, só para a gente voltar aqui ao tema, eu fico muito à vontade de falar dessa resolução porque a gente está com um dos pais dela, que é o doutor Rodrigo Medina, coordenador do Centro de Apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro, que então era membro auxiliar da CIGI quando da elaboração da Resolução 71. Então, é literalmente o pai da matéria, ou um dos pais da matéria. E que a gente, como eu falei, consegue ter essa distinção muito clara do que era o serviço de acolhimento antes das resoluções e, para ser bastante resumido, mas um pouco cru nessa minha observação, a gente tinha promotores que nunca tinham pisado nos acolhimentos institucionais até a implantação da resolução, que não conheciam a realidade do que era um acolhimento institucional, de que tratavam as crianças e adolescentes acolhidos como pedaços de papel, porque aquilo era processo e, na época, ainda físico. Pouquíssimos Ministérios Públicos estavam digitalizados. Então, a resolução faz com que o promotor tenha que ir obrigatoriamente, a presença física dele é fundamental no espaço de acolhimento. Fundamental. Para que ele veja que, debaixo daquele monte de papel, tem gente. Numa situação que é de absoluta urgência, e aí vou me socorrer de uma analogia que acho muito feliz com relação a SUAS e SUS, a gente está cuidando aqui da UTI do SUS, do SUAS, do equipamento que é mais urgente, que é mais complexo, que tem que ser mais caro, por isso tem que ser mais cuidado, mas não para a gente ter paredes lindas, mas para a gente ter um equipamento que funcione naquilo que é a sua proposta. E a proposta do acolhimento, seja ele institucional, seja ele familiar, é ser o mais breve e excepcional possível. Para que a criança, e adolescente, ou volte o mais rápido possível para a sua família, se não a natural, a extensa, pelo menos, bem compreendida como a família que tem afeto com ela, não é para qualquer parente, a gente não vai sair atrás do bisavô da criança, que nunca conheceu, não interessou, tem a menor vínculo com aquela criança, ou, caso isso seja impossível, e aí a importância das equipes técnicas para ter esse diagnóstico de forma rápida, para a adoção, que a lei vai chamar de família substituta, mas que, no mais das vezes, vai ser a adoção. Então, assim, houve uma revolução com a Resolução 71. A presença do promotor e do juiz também nesses espaços, primeiro, fez com que a gente rompesse o paradigma do abrigão, que era o paradigma FEBEN e FUNABEN. Fez a gente quebrar o paradigma do aspecto caritativo da assistência social. Hoje a gente sabe o quanto a qualificação profissional é fundamental para um serviço bem equacionado, para um serviço que consiga exercer essa função, consiga-se perceber como um mal necessário, porque a medida de proteção de acolhimento, apesar de a gente chamar de medida de proteção, é uma medida que incitamente viola direitos, no mínimo direito de convivência familiar e comunitária, quando não outros direitos, esporte, cultura, lazer, etc. Mas mesmo o melhor equipamento, serviço de acolhimento, ele não vai substituir nunca o papel de uma família, então a gente precisa se incomodar com isso. E ao estarmos presentes nesses espaços, isso nos traz esse incômodo, isso personifica esse incômodo, isso nos dá essa crueza, essa rudeza do que é uma criança que tem um pesadelo à noite e não tem para onde correr, que tem uma dificuldade na matéria da escola e não tem para quem pedir a dúvida. Então, isso transformou, evidentemente, que muitos serviços de acolhimento, especialmente institucional, a gente tem uma demanda histórica com relação ao acolhimento familiar, só 6% das nossas crianças e adolescentes acolhidos, das mais de 30 mil crianças e adolescentes acolhidos estão em acolhimento familiar, essa é uma dívida histórica que a gente tem que trabalhar para consertar esse déficit, mas a gente percebe o quanto isso modificou, o quanto isso modificou, o quanto que as paredes frias dos acolhimentos não resolvem o nosso problema. Não adianta a gente se acomodar com isso. Então, quando a gente vai a esses espaços, não é para ver se a metragem da cama está certa, se a lixeira tem pedal, se tem placa na porta ou não. A questão é muito mais séria, o buraco é muito mais embaixo. É um instrumento de efetivação de política pública. E as pessoas não entendiam, mas por que tem que ter equipe técnica no acolhimento? É só para ficar mandando relatório para o juiz? Não, é para ele buscar a família de origem, é para ele buscar a família extensa, para trabalhar na reintegração, para acompanhar estágio de convivência, se for o caso. Não é perfumaria, é por isso que tem que ser cobrado, por isso que tem que ser cobrado. Não por um vazio, por uma norma que não tem uma finalidade, que não tem um propósito, que não tem um sentido, mas justamente por causa disso. E a gente vê o quanto isso mudou, que muitas instituições ficaram pelo caminho, porque não conseguiram se adequar a essa nova modalidade, a esse novo pensamento, a essa nova visão. Mas isso mudou não só o perfil das instituições, isso mudou o perfil do Ministério Público brasileiro. Na defesa da criança e do adolescente, isso nos deu, criou em todos nós, promotores da infância, um senso de urgência que a gente não tinha antes. Então, hoje a gente trabalha nesse viés, nessa ótica do direito à convivência familiar e comunitária, e aqui nós temos diversos colegas que são expoentes nacionais nesse tema, motivados por essa nossa presença nos acolhimentos. Então, é muito importante que a gente esteja lá. não só para que a gente compreenda esse senso de urgência, esse senso de provisoriedade, de excepcionalidade dos acolhimentos, mas para que as crianças também nos vejam, saibam que nós existimos. Para que a gente não veja depois outros órgãos, como, por exemplo, a Defensoria Pública, se arvorar no direito de levantar teses como ser o defensor da criança. O defensor da criança no processo é o Ministério Público, o resto é superposição, o resto é tese institucional para invadir as nossas atribuições. Mas, se a gente não ocupa esse espaço, não faz esse papel, como diria o poeta de uma geração, o vocalista lá do Charlie Brown, como é que chama? Chorão, eu me fortaleço é na sua falha. Outras instituições vão se fortalecer onde a gente está falhando, inevitavelmente, inevitavelmente. Então, a gente tem essa nova percepção do Ministério Público Brasileiro, de uma nova ideia da preocupação do tempo da criança. Isso vem acrescido com diversos estudos que mostram o quanto o acolhimento prolongado gera prejuízos para a criança, não apenas na questão da idade do adotar, porque a gente sabe que a gente tem uma queda etária seríssima com relação ao perfil etário das adoções, mas que é uma medida que é prejudicial. Por isso, ela é um mal necessário, ela é prejudicial. Ontem, a gente teve várias apresentações a respeito disso, mas só para que vocês saibam, crianças que passam, especialmente na fase da primeira infância, dos 0 a 6 anos de idade, longos períodos institucionalizados, não conseguem estabelecer relações de afeto seguras. Tem problemas cognitivos, déficit de atenção, passam por problemas nas escolas, vem aquela rotatividade, tanto de profissional, porque a gente sabe que na assistência social a rotatividade de profissionais é muito alta, quanto das outras crianças, todo mundo entra, todo mundo sai e ele vai ficando. Então, ele não tem segurança em estabelecer relações afetivas positivas, nem com adultos, nem com os próprios coleguinhas. Inclusive, até na questão da estatura, isso tem uma influência. Então, a gente repense, ressignifica o que é a atuação do Ministério Público nessa seara protetiva, a partir da nossa presença nos acolhimentos, por isso eu digo da importância disso, mas nessa compreensão de que só inspecionar é pouco, não é um fim em si mesmo. Estar nos acolhimentos não é um fim em si mesmo. Preencher o relatório não é um fim em si mesmo. Não adianta a gente ter... Eu conversava ontem com o nosso assessor da Cangeadoria, meu querido amigo Rodrigo Enaco, de que não adianta a gente ter todos os relatórios preenchidos se as ações de destituição de poder familiar não andam, se os acolhimentos vão se prolongando ao longo do tempo, se a gente vai expedindo precatórias atrás de parentes que não querem nem saber da criança, se a gente vai se perdendo nessa teia de descortinar quem é o verdadeiro sujeito de direitos dessa relação, quem é o credor dessa política de Estado que tem que ser o direito à convivência familiar e comunitária. Então, a gente tem que ampliar esse nosso olhar, a gente tem que ampliar essa nossa percepção. Então, aqui eu trago algumas, só para a gente resumir um pouco do que a gente falou, algumas estratégias que eu acho que devem ser, ficam aqui como sugestões, que devem ser implementadas ou pensadas dentro de cada Ministério Público, dentro das avaliações de cada Corregedoria, quando das suas correções ordinárias, quando das suas inspeções e avaliações, dentro dos planos gerais de atuação dos Ministérios Públicos, que dizem com essa preocupação em relação ao tempo da criança, que é um tempo diferente do nosso. É um tempo diferente do nosso. Se, para a gente, um ano, no meu caso, 1,45 avos do meu tempo de vida, para uma criança que tem dois anos, é metade do tempo de vida dela. Então, é muito diferente, é muito diferente. Essa equação do tempo da criança é muito diferente. Então, fortalecer a rede para evitar acolhimentos desnecessários, evitar que os acolhimentos ocorram, o ideal seria que nenhum promotor da infância existisse, nenhum juiz da infância existisse, nenhum conselho tutelar precisasse existir, nenhum acolhimento precisasse existir, porque todo mundo estaria cuidando muito bem dos seus filhos. A gente existe por uma contingência de necessidade, porque isso não acontece, porque esse mundo utópico, ideal, não acontece, não vai acontecer nunca. Então, evitar os acolhimentos desnecessários, a gente tem muito acolhimento desnecessário, por falta de fluxo com o conselho tutelar. O conselho tutelar acolhe demais quando não deveria, isso é um problema sério. Ter essa necessidade, a urgência da apreciação desses processos, isso é... O SNA nos ajuda com relação a isso, porque ele é um mapa de prazos, ele nos ajuda. Nós temos a ferramenta para utilizar, observar esses prazos reavaliativos, primar pelo acolhimento familiar, respeitar o conceito de família extensa, ajuizar as ações da instituição, já com pedido de antecipação de tutela, se for o caso, com pedido liminar, se for o caso, combater a adoção direta, esse é um problema cultural seríssimo que a gente tem, mas a gente não pode corroborar com o próprio marinheiro fazendo furo no próprio barco, é isso que a gente faz, a gente está no sistema de justiça, como é que a gente fica homologando adoções que foram feitas fora do cadastro? E trata isso com... E normaliza isso, trata isso com naturalidade, compra e venda de criança como se estivesse tudo bem. Ah, mas é o maior interesse, mas vamos alargar o conceito de melhor interesse desse jeito, gente? Um duplo twist carpado, hermenêutico, para conseguir fazer com que a alegação de bebê de dois meses de idade tenha vínculo com... A gente não pode beber dessa ideia, assim, sem nenhum espírito crítico, sem nenhum espírito crítico. O que mais ali? Ter essa interlocução com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, estimular os programas de entrega legal, apadrinhamento afetivo, os programas de visibilidade, e estabelecer as nossas parcerias com os grupos de apoio à adoção, os lugares que têm grupos de apoio à adoção, se vocês têm nas comarcas de vocês, nos estados de vocês, vocês sabem o quanto faz diferença, o quanto isso impacta, o quanto isso qualifica o atendimento de crianças e adolescentes, especialmente na Sera do Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Vou usar mais dois minutinhos só, Mirella, para dizer do nosso GT. Nós temos um GT, né? Eu costumo brincar que, de tanto criticar essa questão de a gente produzir uma montanha de dados para o CNMP, isso não... Para a gente não significar muita coisa, porque isso virava, literalmente, um buraco negro. E que bom que a gente tem esse BI, que bom que a gente pôde ouvir os técnicos da STI para entender como é que isso tem que ser feito e como a gente pode aperfeiçoar esses BIs através dos dados que nos são relevantes, porque aí isso tem que partir de nós, né? Quais dados nos são importantes para que isso compõe o BI, né? Para que a gente consiga modular essas questões. Então, a gente está hoje num grupo de trabalho aqui, no CNMP, e eu costumo brincar aqui de pedra, de tanto criticar, virei vidraça, porque agora estou dentro do grupo de apoio, do grupo de apoio não, do grupo de trabalho, então temos essa responsabilidade, né? De tentar fazer com que os formulários sejam mais objetivos, sejam mais fáceis, sejam mais simples, sejam mais palatáveis, e consigam incutir no promotor da ponta que está fazendo e que tem 300 mil outras atribuições, essa compreensão do porquê que ele está fazendo isso, para que serve aquilo que ele está fazendo, né? De onde sai, para onde chega, qual é a finalidade daquilo, né? Então, o formulário que seja, ao mesmo tempo, mais curto, mais enxuto, mais objetivo, e que permita, inclusive, para o setor de tecnologia da informação, produzir dados melhores, porque, se a gente coloca perguntas subjetivas, isso se torna impossível, isso se torna impossível, eu me lembro de um instrumento de inspeção de conselho tutelar que a gente tem lá em Minas, e a gente foi fazer uma inspeção, e aí tinha uma pergunta que era assim, se a ventilação era, e aí tinha a pergunta, ótima, boa, regular, ruim, ou inexistente, e assim, dois conselheiros achavam uma coisa, dois outra, e um uma outra coisa. Que dado que é esse? Que dado que é esse? Que dado que é esse? A gente não consegue tratar esse dado. Então, a gente precisa ser mais objetivo nas perguntas, focar naquilo que importa, e acho que esse é o compromisso do nosso GT, e aí, especialmente para a Ana Karina, todas essas sugestões são muito bem-vindas. a gente compilou várias, de vários estados já, mas ainda estamos trabalhando em cima do texto da resolução, em cima dos formulários, para que eles digam mais com a realidade dos promotores, é isso que a gente pretende ao final de toda essa conversa. Então, gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, pedir desculpa por falar muito rápido, não deu tempo nem de tomar água, a saliva secou aqui, deu um nó, mas agradecer a oportunidade e parabenizar aqui a CIGI por esse evento. Muito obrigado. Obrigada, turma. O turma, eu gosto dele que ele vai sempre direto ao ponto e de forma clara, não tem como a gente não entender o recado que ele deu. Então, sem dúvida, vai contribuir demais para melhorarmos a atuação de todos os MPs. Então, eu passo agora a palavra para o nosso querido Fausto Junqueira de Paula, que é promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, agradecer o Moacir e a Mirella pelo convite, pela confiança. Dá o microfone aqui no CNPP, o turma dá até um gelo na gente, né? Até que a boca se garganta seco aqui, né? Mas, assim... Por favor, para contarem o tempo, não deixa assim, deixa assim, deixa sem contar. Eu daria... Eu daria mais uns 10 minutos para o turma, porque ouvir o turma é sempre muito bom, né? E, assim, é uma alegria muito grande estar aqui com os colegas da infância e aí incluo todos, porque não são só os membros. Eu sei o quanto eu dependo lá da Isabel e do Marcelo, né? Que sabem muito mais do que eu de corredoria, inclusive, que estão lá há muito mais tempo que eu, principalmente a Isabel, o Marcelo também é mais novo um pouco. E eu fui para a corredoria, aqui estão os colegas assessores também, né? Com um presente de 30 anos de carreira. Me convidaram para ser assessor de corredoria. Eu já estava pensando em vender coco lá em Caragua-Tatuba. Foi a corredoria, mas eu... Meu Deus do céu, acho que não combina comigo, né? Acho que eles estão querendo investigar, né? Acho que é isso, estão me trazendo para perto. Eu tive a experiência de centro de apoio e aí o Tuma vai falando aqui. Eu adoro ser, viu, Tuma? Não dá nada. A gente vai se adorando, porque a gente se encontra, Divide muita coisa. E no centro de apoio foi em 1996, com o Paulo Garrido, que era o coordenador. Então, eu vivi a experiência do centro de apoio, o Tuma estava falando, eu estava lembrando aqui, Tuma, do papel do centro de apoio e agora na congidoria, como promotor da infância na congidoria. E lá, em São José dos Campos, quando eu cheguei em setembro de 90, ainda era o Código de Menores. E eu fui visitar uma entidade de acolhimento que não chamava entidade de acolhimento, chamava internato, nem abrigo chamava, orfanato. E essa entidade de acolhimento tinha uma fossa aberta no quarto dos meninos. Uma fossa aberta. E eu morro de meio de barata, um suporte de barata. Aquele barata que está invernizado de barata. Era calor, São José dos Campos. O último promotor que tinha pisado ali, o juiz, já era desembargador aposentado. E ele foi lá, assim, para passear no fim de semana e levar os filhos para fazer um aniversário. Aquela coisa, sabe aquela coisa? Para você ver o que é bom. Como é que você tem tudo de bom aqui em casa. Nunca tinha pisado um promotor, um juiz lá. Morava a família inteira da coordenadora do acolhimento, inclusive o filho mais velho que estava condenado já num regime semiaberto por tráfico de drogas. Lógico, nós fechamos aquele abrigo em uma semana e aí tinha que ver o que ia fazer com as 78 crianças e adolescentes que estavam lá dentro. Então, isso não é pré-resolução, isso é pré-ECA. Ninguém me contou, não, eu estava lá. De lá para cá, graças a Deus, melhorou bastante. mas ainda fico pensando na cabecinha, nas cabecinhas, nos travesseiros de noite. São 30 mil cabecinhas para mais no travesseirinho deitado de noite lá. Então, é por eles que nós estamos aqui, não vamos perder isso de vista. Quando a Isabel analisa lá um relatório, o Marcelo, é por essa criançada que a gente está fazendo isso. O primeiro ponto é isso. e hoje, como promotor na corrigidoria e ouvindo o Tuma falar, a gente tem que ouvir sempre, encontrar e a Paola e o Medina, como o Tuma disse, o pai da matéria, se veio do Medina é coisa boa, a gente sabe disso. A gente tem que lembrar que na corrigidoria você é um promotor da infância e que eu tenho que fortalecer quem está lá na ponta. Porque lá na corrigidoria eu tenho que calçar a sandalinha da humildade e saber que quem está fazendo o trabalho, quem é que cuida, é o cuidar de quem cuida. Eu vou só cuidar de quem cuida, porque quem cuida é o promotor, é o Tuma que está lá em Uberaba. Não é o corrigidor que está lá em Belo Horizonte. Agora, eu tenho que cuidar de quem cuida. Isso é um... não é um detalhe, isso faz toda a diferença. Lá em São Paulo, esse negócio aqui, eu vou me atrapalhar com isso aqui. Eu não sei nem como é que é. Porque eu não gosto nem de usar esse negócio de PowerPoint. É esse aqui? Esse aqui, né? A gente é velho, né? Tem muito tempo, vamos ver. Então, veja só, lá em São Paulo, a realidade nossa, e outra coisa também, eu vou trazer uma realidade aqui de São Paulo, que pode ser que não sirva em nada para quem está em outra realidade aqui. Então, na realidade, é uma experiência nossa que você vai ver e ver no que serve. Se serve e no que serve. Porque a gente também não tem a pretensão de nem de lá da capital de São Paulo fiscalizar melhor do que o promotor que está em Teodoro Sampaio. e muito menos traçar paradigma para o Brasil todo. É só uma experiência que pode ser que sirva em alguma medida para quem está em outra realidade. Ou, talvez, uma realidade parecida com a nossa. Lá nós temos, entre familiar e institucional, mais de 700 programas. Só na capital são 172 programas. São Paulo é um estado que você tem uma promotoria criminal da Barra Funda, tem só a promotoria, tem mais de 130 promotores. Agora, no complexo, tem mais de 200, porque tem o júri, execução, ou seja, é uma realidade muito própria. Mesmo com isso tudo, com essas comarcas todas, com essa realidade, há poucos promotores especializados em infância. Eu ouvi o turma falando aqui, a maioria são clínicos gerais. E eu preciso, como corrigedor, não ser parte do problema dele. Eu tenho que ser parte da solução dele. Não ser mais um incentivo para que ele não queira pisar na PJ da infância. Eu lembro do Paulo Afonso, no dia que eu resolvi voltar para a PJ da infância, em São José dos Campos, depois de três anos da segunda instância, designado. E ele ficou muito feliz. Porque o Paulo é um sujeito, a gente chama até de mens leges. Porque ele é, para nós, ele é um ícone na infância, lá em São Paulo. E ele ficou emocionado, porque, puxa, não deve ser tão ruim ser promotor da infância, você está na segunda instância, está voltando para a PJ da infância. Ele ia falar para alguns substitutos de um curso novo e me levou lá para mostrar, esse cara não é louco. Se ele está fazendo isso aí, porque alguma coisa de bom tem lá. E eu dizia, Paulo, eu não estou voltando para as crianças, eu estou voltando por mim, para ser feliz. Porque trabalhar na infância é fazer a coisa certa. Só que, veja só, nessa realidade, como é que faz aqui? Pronto. Nessa realidade da infância e juventude, em que muitos são clínicos gerais, eu, como promotor da congedoria de infância e juventude, um dos meus trabalhos lá é fazer ele gostar da infância. Porque eu quero que ele seja um bom promotor e, para ser promotor da infância, não é pela dor, é pelo amor. Entendeu? Então, aquela regra, aquela visão de punitivista, de corrigidoria, não funciona na infância. Ele vai embora. Eu tenho muitos cargos vagos em São Paulo. Ele pode escolher nem ficar na infância. E aí, eu vou ter que lidar com um cargo vago sendo acumulado. Entendeu? Tenho muitos cargos vagos em São Paulo. Então, eu tenho que fazer ele gostar da infância. E aí, pensando nisso, aquelas linhas tradicionais de ação, de cobrança, de temor reverencial, de punitivismo, não vai funcionar na infância. Porque eu fiquei 30 anos do lote de almoço. Tem muito mais passado do que futuro. Até na instituição. Vamos ser realistas. E tem muito mais... É um sistema previdenciário. Ah, pois é. Acho que 90 anos de idade e meus netos vão me levar para fazer audiência. Mas, senta aqui, filho. E muito mais tema de promotor do que corrigidor. E vou sair daqui a pouco. Isso aqui é ser... A gente precisa dar uma cara diferente para essa corrigidoria aqui. E aí, vamos pensar aqui no nosso assunto de hoje, que é o acolhimento. Humanização do acolhimento. Isso aí, aqui está cheio de doutor nesse assunto. A brevidade do acolhimento, ou seja, a provisoriedade, a reinserção familiar, a colocação em família substituta, o apadrinhamento, a convivência familiar e comunitária. isso aí nem é só assunto de promotor da infância. Isso aí nos remete a uma necessidade de interdisciplina, de atuação conjunta. Nos remete à realidade da incompletude do membro. Bom, aí nós vamos lá para a resolução, para a cria do Medina. E você olha ali as pistas, as pistas ali. Eu destaquei só dois artigos. O segundo, condições, os serviços de acolhimento, os programas em execução verificados durante as inspeções devem ser objeto do relatório enviado à validação da congedoria e da respectiva unidade do MP, mediante sistema informatizado para a data tantos dias e tal. Quem faz o relatório é o promotor, é o membro que está na ponta. Nós vamos validar e verificar a regularidade desse trabalho. Enviou, não enviou, está correto, está preenchido. Eu não tenho condições, eu lá de São Paulo, de dizer que lá em Cravinhos aquela visita foi mal feita, o acolhimento está em estado bom, está em estado ruim. eu não tenho condições de fazer isso. E eu não posso ter a pretensão de ter essa condição, porque nós vamos estar centralizando o que tem que ser descentralizado. Eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que fortalecer o sujeito que está lá, na ponta. É essa a estratégia que eu acho que a resolução, qualquer coisa, a gente pergunta para o Medina. a gente pergunta para o Medina. Não, não, acho que é. Eita vida. Não, eu fui dispensado, o Caraguá ninguém servia, porque o Caissara tem uma fome de não querer fazer as coisas certinhas. Eu sou o Caissara de Caraguatatuba. Olha só, agora o artigo 7, aí o Medina se entregou aqui, Medina. Olha isso, olha lá. tendo em vista a interdisciplinariedade peculiar da atuação da área da infância de juventude, um membro do MP sem entender o conveniente e tem que entender o conveniente. Eu tenho que fazer ele entender o conveniente. Aí é o meu trabalho, congedor. Poderá participar de reuniões realizadas pelos órgãos, entidades integrantes do sistema de garantias. Aí vem, entre parênteses, para não ficar nem dúvida, conselhos municipais, conselhos tutelares, gestores, assistência social. a incompletude. Eu tenho que estimular esse promotor a sentar com esse povo aí, mas não é só sentar, é ir com a gaveta vazia ou, pelo menos, com metade da gaveta cheia só para poder, porque você ganha uma roupa nova. Você está com a gaveta cheia, você não tem nível de enfiar essa roupa. Você tem que esvaziar a gaveta para ir lá e ouvir as pessoas de verdade e coletar aqueles saberes diferenciados. Mas o promotor, que eu estou falando, ele faz júri, ele faz recuperação de empresa, ele atende público, ele é promotor do meio ambiente. Pode ser que ele seja apaixonado pelo meio ambiente, mas eu vou ter que falar e se apaixonar um pouquinho pela infância. Eu preciso puxar a sardinha para o meu lado, para o lado das crianças. Veja só, e aí, eu já vou direto, porque o tempo aqui é uma coisa doida, eu não estou nem acreditando, não estou nem olhando para que negócio ali. Aí vem lá, funções da corrigidoria. Então, eu preciso que esse promotor, pelo amor, chegue no ponto que eu quero que ele chegue. Como eu disse, pela dor não vai chegar. A experiência mostra isso. É só quem está lá. Agora, eu já estou com quatro anos de corrigidoria, mas eu bebo ali das informações de quem está há dez anos. tem coisa, gente, tem coisa, Mirela, que não adianta. Você tem que ouvir o cachorro velho. O cachorro velho, ele passou pelas coisas. É experiência. Veja só, a função de fiscalização, ela vai ter que ser levada a efeito aqui, sem prejuízo da função de orientação. Nós vamos ter que, lá em São Paulo, então, para ir mais direto o assunto, nós, baseado nessa função de orientação, que, para mim, compreende, para nós, não só orientação ensinar, mas também valorizar, estimular, apoiar o promotor. Nessa função que está na lei, está na nossa lei orgânica, que, às vezes, a gente esquece, às vezes, essa função de orientação fica muito adstrito a um procedimento específico em que o promotor teve um problema disciplinar, e, no final, você faz uma recomendação. Mas ele não precisa ter um problema específico para você chegar no colega. O mais interessante é você chegar antes do problema se instalar. Nós criamos um instrumento, lá em São Paulo, chamado Corregedoria Cidadã. E é bom que se diga que foi inspirado na Carta de Brasília. e a Carta de Brasília, olha lá, Modernização do Controle da Atividade Extraduricional pelas congedorias do Ministério Público. Eu destaquei ali alguns aspectos da Carta de Brasília que, justamente, estimula e convida as congedorias a fazer uma reformulação nos métodos de avaliação e de orientação dos membros. e, quando nós olhamos para essa Carta de Brasília, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos mudar, nós precisamos alterar a nossa forma de atuar em relação ao promotor. Não deixar, lógico, o viés da fiscalização, vai continuar, isso não tem como, nós continuamos recebendo lá os procedimentos, as infrações, fazendo o trabalho corriqueiro que sempre foi feito percorredoria, mas nós precisamos, atendendo a Carta de Brasília e atendendo as necessidades do promotor dos nossos tempos, a reformular os meios, a ter uma atuação um pouco mais precoce, até para prevenir eventual falta funcional. E aí nós instituímos um projeto da corrigidoria chamado Corrigidoria Cidadã. Como é que funciona esse projeto em rápidas linhas? Esse projeto, ele tem como base a ideia de que o promotor ele é incompleto para enfrentar as grandes transformações que ele precisa promover na sua comunidade. O promotor de justiça, ele tem sido bastante resoluto nas situações reativas que chegam para ele. Então, aconteceu o estupro de uma criança, por exemplo, o promotor tem processado muito bem o estuprador, processa criminalmente, lá na Infância e Juventude o promotor da infância instaura um procedimento administrativo, apura a situação da criança, se foi um estupro interfamiliar, se não foi, eventualmente afasta o agressor, cuida do caso, cuida da criança. Mas, na realidade, são 31 casos de estupro por dia no Estado de São Paulo. Amanhã, vão acontecer mais 31. Nós vamos esperar para atuar acontecer o próximo estupro? Ou será que a gente pode, como Ministério Público, atuar de modo proativo, não só para evitar que o estupro aconteça, mas para atacar, por exemplo, a cifra oculta do estupro, estimada em mais de 50% dos casos. Nós vamos ficar quietos lá esperando no fórum o próximo estupro que chegue para nós? Ou será que a gente tem alguma coisa a fazer? Sozinho não vai dar. Então, qual que é a ideia da congedoria? Nas visitas correcionais, nós fazemos um contato anterior com todos os promotores da comarca, aproximadamente um mês, e nós pedimos a eles o seguinte, vocês organizem uma reunião de rede, apresentem para a congedoria todo o trabalho proativo, formalizado ou não, que vocês fazem. Aquele que nós não vamos ver, que nós não iríamos ver. Eu vou ver o prazo seu, o que você cumpriu, tem o VAR para ver. Tem aquele arquivamentozinho que você fez mais ou menos, isso eu vou ver tudo. Mas aquela reunião de quatro horas que você fez, que você estabeleceu um fluxo para acolher o idoso, não vai aparecer, nem com o VAR. Entendeu? Mas eu quero ver esse trabalho seu. Sabe por quê? Porque eu quero que você continue fazendo. E eu quero mais, eu quero que você faça de um modo formal. Eu vou te ensinar como é que faz formalmente, é fácil. A gente dá até uma copinha da portaria aqui, como é que é, que você faz um modelinho aqui para você, a partir dele, você adequar à sua realidade. Eu quero valorizar o seu trabalho, vai para o prontuário nosso. Então, nós vamos fazer uma reunião de rede, nós vamos sentar com você lá, como colegas que nós somos, como instituição superior do MP, que está apoiando o promotor. Mostrar para a sua comunidade que você não está sozinho. Que você não está sozinho, você tem uma instituição que te apoia. E aí o rosto vai mudando. Entendeu? Porque vocês, todo mundo sabe aqui o que é que ser correcionado. Aliás, eu fui ser corregedor e fui ser correcionado para o CNMP. Que delícia, na minha mesma, eu não fui. Demorei para ser corregedor. Poucas vezes. Quando virei corregedor, fui correcionado um mês pelo CNMP. E dá aquele frio na barriga. Só que aí você se reúne um mês com os colegas, marca a reunião pelo TIMS, à distância, a primeira reunião, e você vai sentindo desarmando, mudando o sorriso. E veja só, e se você não tem essa postura proativa, até porque nunca te cobraram, então vou fazer o seguinte, eu tenho aqui algumas ideias, aí criamos um banco de projetos. Isso virou uma resolução, isso virou uma resolução, é a 1358. É bom que vai, tinha que dar uma zica. Faz alguma coisa, o turma, você está fazendo nada mesmo? Olha lá. Pronto, pronto. Pode ir indo. Pode ir. Acho que já foi, pulou, pulou. Pode voltar um pouquinho. só na... Aí, ó. Pode deixar aí, turma, pode deixar aí. Não vai, 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 vai. Agora vai. Não, não, não. Vorta, volta, volta. Ah, sei lá onde é que está agora esse negócio. Deixa para lá. Pronto, está aí, está aí. Deixei, não. Pronto, está aí. Então, veja só. Aí, depois de... Nós começamos a fazer isso em 2019, pré-pandemia, em Franca. 150 pessoas no auditório. Estava Franca lá. A nossa corrigedora, que era a Tereza Exner, uma mulher fantástica, que teve a sensibilidade e a coragem de embarcar nessa loucura do promotor da infância, ela estava emocionada. Porque, poxa, a gente visita aqui Franca, nós estamos vendo Franca. Está aqui a cidade. E não é o promotor da infância. Isso não é um instrumento só para a infância. E aí, como muitos colegas ainda não têm, por exemplo, na área criminal, eu fui promotor criminal há muito tempo, essa coisa do trabalhar em rede, então, às vezes, o promotor fica vendo aquilo e fala, mas eu não tenho nada para mostrar. Então, bora se reinventar. Você é promotor do júri. Feminicídio, como é que está? Não, está uma loucura. Cada vez aumenta mais. Então, olha aqui, nós temos um banco de projetos, alguns exemplos aqui de projetos que colegas desenvolveram. Vê se serve para vocês aí. Mas aí senta o promotor do júri, o da infância, o da família. Porque o da família não é para ficar dando parecer em alimentos, embora seja importante dar parecer em alimentos, mas ele cuida de família. E o estupro acontece na família. E a hora que vai lá para a vara da família, a gente sabe como corrigedor. Hoje em dia, o promotor da família dá um parecer. Se ele for favorável à visita do pai acusado de estupro, ele é representado pela mãe. Se ele é favorável à alienação parental, ele é representado pelo pai. Ele é cliente nosso lá. Então, bora vir. Vamos abraçar o capeta logo. Deus me livre. Vamos atuar proativamente para evitar isso tudo. Vamos abraçar o promotor da infância, o promotor criminal, vamos fazer alguma coisa junto. Aí a gente leva alguns projetos que vão servir de paradigma. E eles montam aquele projeto para apresentar para a rede de proteção no dia da Renão de Rede, que normalmente é no meio da correção. E nós sentamos lá com os colegas e participamos da Renão de Rede. Lógico que eu adoro, porque é o promotor da infância, então eu mato a saudade. E a gente fez isso aí em todas as correções, inclusive na pandemia, pelo TINS, em Praia Grande, o nosso colega Cabral, que está em Santos agora, ele juntou 130 pessoas no TINS, na Renão de Rede. Desenvolveu um projeto, um fórum permanente de enfrentamento da violência contra o vulnerável, contra a criança, adolescente e o idoso. Isso foi feito em mais de 30 correções ao longo desses anos, desde 2019, 2020, 2021, 2022. Com isso, a gente tem feito o quê? Além da questão formal, de receber os relatórios, lá na visita da congedoria, nós vamos ao abrigo, nós vamos ao acolhimento. Um certo dia lá, e até eu vou, até porque a gente gosta de ir, e eu costumo levar o promotor junto comigo, um outro assessor, além do promotor, da comarca. Aí levam do crime. Vai lá o Alexandre Morão Thierry, tomara que ele escute eu falar isso aqui. quando eu olho para ele, está aquele zóio cheio d'água, aquele promotor criminal, aquele sangue no zóio. Ficou com as pernas tremendo dentro do acolhimento, emocionadíssimo de ver as histórias. A gente senta com as crianças, você conhece, porque você quer saber se o filho está bem cuidado, você não pergunta para a mãe, você vai ouvir o filho. Está na escola, está gordinho, está fortinho, está coradinho, está acabando o tempo. Então, veja só, para caminhar para o fim, do lugar da corrigidoria, do lugar da corrigidoria, a minha experiência, posso estar errado, é só a minha experiência, como diz o Abel Ferreira, é só a minha opinião, técnico do Palmeiras, o melhor time do mundo. É só a minha experiência. O caminho, muito claro que eu vejo na resolução, pode ser que seja errado o Medina depois me corrija, é fortalecer o promotor. E a corrigidoria, ela entra aí para estimular esse promotor clínico geral a ser um belo promotor da infância. Aqui ele vai pelo amor. É lógico que, se ele não for de jeito nenhum, nós vamos ter que fazer o lado da fiscalização. Mas o lado da orientação é muito mais importante. Nós criamos esse instrumento lá em São Paulo, tem dado um ótimo resultado, nosso banco de projetos está enchendo, os colegas... Você entra na página do UMP, já tem o ícone lá. Quando o colega não é correcionado, mas ele tem um projeto na portaria prever, ele pode encaminhar para nós, nós avaliamos o projeto, mandamos inserir com o selo da corrigidoria, isso vai para o prontuário do colega, e ele se sente valorizado, e com isso ele é estimulado a fazer mais. A gente quer isso. não esperar... O promotor não pode ser um bombeiro, um apagador de incêndio. Ele tem que evitar que o incêndio aconteça. Proteger o bem jurídico não é só processar o violador, é você não deixar o bem ser violado. E deixo a última frase para vocês aqui, que é a penúltima, que é, se você quer mudar o mundo, primeiro mude a si mesmo. Reavalie os seus próprios métodos. Então, se você quer que o outro mude, mude a si mesmo. E você tem que ter a coragem de mudar. A coragem maior não foi minha, não. Foi da doutora Tereza e o doutor Montauri, que eram os corrigedores gerais. E a última é... Você citou o Chorão? Desculpa, viu, Turma, mas eu vou citar o Vinícius de Moraes. Eu sou mais velho. A vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro pela vida. Que isso aqui não seja um desencontro, que seja um encontro. E está sendo, e estou muito feliz de participar dele. Obrigado.